E aí galera, Alexandre Lopes aqui. Chegaram os novos eventos aí de Monster Hunter World Iceborne, baseado no filme de Monster Hunter, né meus amigos? A gente fez o primeiro evento no último vídeo, vou mostrar aqui pra vocês o nome do evento certinho, que é o Novo Mundo, e eu combinei com vocês naquele vídeo que eu faria o segundo evento ao nosso mundo, em um vídeo separado, que é o que a gente vai fazer no vídeo agora, beleza? A cliente desse evento também é uma Ranger, a descrição é a seguinte, como essa coisa ainda tá viva? Achei que a gente tinha matado ela, significa que eu estou em... Não importa, preciso achar uma passagem de volta pro meu mundo. Nessa missão você jogará com o Martemis. Então essa é a descrição, é Rank Master nível 1, é uma quest solo também, você não pode chamar amigos, porque é uma quest mais narrativa, assim como vocês já viram aí na outra missão, beleza? Então eu vou publicá-la aqui enquanto carrega, lembra vocês, as redes sociais do canal aí na descrição, ok? As lives estão rolando lá na roxinha, é só seguir lá, procurar por LabsTV, se você é novo por aqui, fica um convite pra se inscrever no canal, e lembra do sininho aí do YouTube, se você quiser receber a notificação dos outros vídeos, beleza? Então é isso então, vamos lá, já carregou a missão aqui, vamos iniciar. Começou aí, Almirante e Artemis, o garotão tá por perto, vamos separar, esse é o mesmo Rathalo de antes, mas a gente matou ele, porque você não me entende? Gosto da sua atitude, tá bem legal a renderização dela, tá muito bem feita, fiz umas anotações, vamos ver, Palavras, entendeu? Montou um dicionário, ué? Ótimo, é esse tipo de postura que eu espero em um caçador no novo mundo. Ele tá fazendo, acho que ele tá falando na linguagem Hunter, ela tá falando em inglês, né? Tipo, um não entende o outro. Separar. Fatalus. Separar. Sim. Vou por aqui. Você vai por ali. Quero ver aquele espírito da quinta. Muito bem feito. Ele acha que eu faço parte da quinta frota. Ele não consegue me entender. Quer dizer que... Eu sou a única que ele tá no passado. Vamos pegar uma glaive, né? Porque esse bicho, talvez... Ele voe. Se ele voar, a gente consegue bater no ar também. Ó, fugido. Olha no mapa, vamos ver se tem alguma posição. Nada. Felizmente... Felizmente... Opa! Felizmente, os quinsetos vão nos ajudar nisso, né? Eu consegui cair aqui. Deixa eu subir aqui. Novamente. Vamos lá. Derrapá-los que a gente já derrotou. Será que além de viagem entre mundos, eles vão ter viagem no tempo também? Eu invento a viagem, pro meu gosto. E o admiral não se lembra de mim. Ele também não entende minha língua. Isso significa... Viagem no tempo? Ah, eu vou ter que descobrir isso depois. Primeiro, eu tenho que encontrar o ratalos. Então, a gente vai enfrentar ele aqui, naquela área aberta, que normalmente vem o grande jagra, ou só... Olha o tamanho do bicho. Uma pena que parece que essa quest não conta estatística de tamanho de monstros. é, não conta nem. É, não conta nem. É, não conta nem. Ei! Eu localizou o ratalos. Está aqui! Que... Estadística de arma, né? Vamos lá! Corre e me ajuda! Abriu logo uma brecha na cabeça dele aqui. Ah, maldito. Caramba, ainda não estou conseguindo passar com ele. Não pense que estou indo sozinho. Eu realmente não queria ver sua cara de novo. Não tem mais, mano. Ei, calma. Caramba, velho. Isso é gigante, velho. Estou cansada do seu cara. Espera a minha estamina voltar porque está devagar. Processo. Ainda tenho algumas lutas em você. Ainda tenho algumas lutas em você. Um segundo lugar onde está avançada do seu cavalo. Amém. Mas não tem mais as estados de volta. Perfeito, tudo que está ficando em você. Não tem mais as edges de volta. Não tem mais que entrar em você. Não tem mais que entrar em você. Mas está mais que atrás de volta do meu cavalo. Não tem mais que entrar em você. Nunca desestimem um Ranger! Um, dois, três, e outro! É estranho usar uma glaive tão lenta, velho! Muito estranho! Nossa, que enorme! Não acredito que eu iria tão facilmente! Não acredito que eu iria mais um Ranger! Não acredito que eu iria mais um Ranger! Já caiu! Rápido assim! É uma cena agora! Agora eu posso voltar para o meu mundo! Eu tenho que ir! Preciso ir! É melhor estudar para a próxima vez! Ela estava no passado, né? Viagem, velho! O que está acontecendo aqui? Eu não sabia se deveria te perguntar, mas quem é você? Da próxima vez que eu te encontrar, você nunca vai ter me visto! Paradoxo é a última coisa que a gente precisa no momento! E seja mais gentil da próxima vez! Sim, eu sei! Tem que ac發現... Não acusar minha prenda! Não acusar minha gripe! Não acusar minha bolha! Não acusar minha p Mhm... Não acusar minha espécie... Não acusar minha aeira... Não acusar minha pena! Então eu não acusar minha agressão! Não acusar minha espécie! Chefe muscular Vamos voltar pra casa A tempestade está chegando O que é isso? Onde eu encontrei isso? Esqueci É, pelo que tudo indica Vai ter viagem no tempo No filme também Ela vai viajar no tempo De volta pro mundo dela Caderno de artens Poção máxima Com a música nova Foi adicionada ao reprodutor de música Do seu quarto Casador hábil Alguns tipos adicionais Expressão 28 Vamos aqui Procurar agora Forjar armadura em camadas A artemis está aqui Com os itens que a gente pegou Tá aí a armadura em camadas dela Pra quem quiser utilizar Engraçado que o rosto É diferente, né? Não é igual A artemis que a gente estava controlando lá É um Cabelo preto Diferente, né? Mas basicamente Mas basicamente é isso A outra quest Dá uma armadura Essa aqui dá armadura em camadas Tá, meus amigos? Então esse foi o nosso vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe um comentário aí Deixe aí um comentário Falando o que você achou Desses eventos aqui Do filme Você pretende assistir o filme? Ele está chegando agora No final de dezembro Eu pretendo assistir Vou dar minha opinião aqui pra vocês, né? Tem algumas premissas Meio zoadas aí Esse filme Mas ainda assim Eu fico muito feliz, né? Que a franquia Monster Hunter Está se expandindo Chegando a um público novo Mais pessoas Vão ter contato E oportunidade De conhecer essa franquia E quem sabe Vira jogar também E é isso, meus amigos Deixe aí nos comentários Que eu gostaria muito também De saber a opinião de vocês Não esquece de avaliar esse vídeo Com like ou dislike Fico convite Pra se inscrever Se você é novo por aqui Lives rolando lá Na plataforma roxinha É só procurar por Lapse TV E é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui!